Fala galera, beleza? Vamos dar uma olhada nesse Pimble Arte Personalizada Galera, essa máquina aqui vai pra uma casa de festas, né? Brincar, festas, ó Se vocês procurarem aí, vocês vão achar aí nas redes sociais, ó Essa máquina foi toda personalizada, né? Essa arte toda personalizada Tá rolando aí o He-Man e enquanto isso eu vou mostrando pra vocês aqui Como ela ficou bonita, olha só que legal, ó Bacana, né? Imagina lá na hora o pessoal brincando e tal, vai fazer sucesso, hein? Beleza, olha só a galerinha, ainda tá rolando o He-Man em português, ó Legal, né? E ali vai passando a abertura do desenho ali, ó Legal, né? Aqui também, ó Bem legal Bom, tá aí, vamos dar um start aqui no jogo aqui, botar um crédito aqui Legal, né? Bem bacana Bom, isso aqui pra mostrar um pouquinho pra vocês, pessoal da máquina Quem já conhece os nossos produtos aí, já viu antes, né? É uma mesa que eu sempre coloco, que eu adoro essa mesa aqui Eu sempre coloco pra jogar Mas aqui fica ruim pra mostrar por causa do reflexo, né, ó A câmera pega aqui o reflexo, eu não sei que eu faça isso, ó Ah, agora sim, ó Bem melhor, né? Aí, pessoal Agora mostrem mais detalhes Ó, agora sim Caramba, aí sim Ó, jogar a bolinha aqui Tá, não dá, pessoal Tempo trocado uma mão pra outra aqui Eu fico aqui assim, ó Mas não dá tempo Lá e cá Mas tá aí, galera Bem legal Bem bacana a máquina Em detalhes pra vocês Bacana, né? Vamos acender a lamp Pronto, lamp Acesa de novo Galera, então é isso Muito obrigado pela audiência Pela paciência Mais uma vez Máquina legal, hein? Certeza que vai fazer sucesso pra onde ela for Vai ficar bem legal Bem bacana Vamos lá, então, terminar esse vídeo Muito obrigado Vamos lá Forte abraço pra todos, pessoal Vamos lá Tchau 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 Tchau